Gostei de alguém Minha esperança Partiu para sempre dos braços meus Saiu em silêncio sem dizer adeus Deixando comigo somente a lembrança Mulher, mulher, por que me faz tanta ingratidão Dentro do seu peito existe uma pedra No lugar que as outras têm o coração Eu não vejo mais seus lábios sorrindo Tem seus olhos lindos olhando pra mim Em tudo que vejo representa ela A saudade dela me maltrata sim Este é o final de um grande amor Onde a solidão, a mágoa e a dor Vão me arrastando ao rumo do fim Mulher, mulher, por que me faz tanta ingratidão Dentro do seu peito existe uma pedra No lugar que as outras têm o coração Andro do seu peito existe uma pedra No lugar que as outras têm o coração